Canal Literamatico e Raciocinológico e Matemático no ar com vocês Professor Evan Ferreira de WA Deixando mais um desafio para vocês resolverem E como eu sei que a maioria resolveu Deixa aí nos comentários o quanto você achou Qual a letra, como você fez Se você não resolveu, olha aí Dá uma paradinha, analisa e responda Porque é muito fácil E se você bugou e não conseguiu entender nada Vamos resolver agora Nós temos aí 3 bolinhas, 3 círculos Onde cada círculo tem 3 números Aliás, o primeiro tem 3 números O segundo tem 3 números O terceiro só tem 2 números E falta descobrir o que? O resultado, qual é o número Que fica no lugar que é essa interrogação Qual é a lógica aqui? Vou analisar, né? Primeiro círculo, temos o 32 O 48 O 26 O segundo é 16 O segundo é 16, 24 e 13 O terceiro é 64, 96 e não sabemos Olha, olha o que de cara a gente já percebe Do 32 para o 16 O que é o número de 32 para o 16? Dividiu-se por 2 32 por 2 é 16 E do 36 até o 64 Multiplicou-se por 4 16 vezes 4, 64 É 4 Vamos ver se a lógica persiste, né? Bom, do 48 para o 24 Também divide por 2 Dá 24 Se eu pegar o 24 e multiplicar por 4 Vai dar 96 4 vezes 4 4 vezes 4, 16 Sobe 1 4 vezes 2, 8 com 1 9 Bateu Então, vamos fazer o procedimento Do 26 Se você gostou Pessoa diferente Diga como Deixa o like Comenta aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Deus abençoe Até a próxima Até a próxima